Vamos falar hoje a respeito da importância do espermograma. Ontem, uma paciente com baixíssima reserva variana, uma paciente perto dos 40 anos, hormônio antimoniano 0,001, que fez seis tentativas para iniciar uma fertilização in vitro e não conseguiram por causa que a reserva variana estava baixa, os estímulos eram altos e cada vez que começava não houve, não havia crescimento folicular. Então, teve sim um mês, ela tem folículos, ela tem ciclos menstruais bem irregulares, mas o que acontecia? Esperavam que ela menstruasse, começavam a estimulação no segundo, terceiro dia, estimulação padronizada, normal, altas dosagens, passavam uma semana, nada acontecia, ou crescia um folículo de 8 milímetros, por exemplo, uma semana, durante uma semana de uso de medicamento, e suspendiam. Continuavam, mês seguinte, nova tentativa, novos medicamentos mudando. Os medicamentos, segundo, terceiro dia, começavam sete, dez dias de medicação, não havia crescimento folicular. Uma vez houve um que cresceu, que não chegou a blastocisto, e depois, umas cinco tentativas sem sucesso. Isso foi na primeira consulta, e pediu um espermograma para ela, para o casal. Marido de 28 anos, supostamente estaria tudo normal, e a gente fez um espermograma com fragmentação de DNA. Por que, doutor, se o marido tem 28 anos, o espermograma parecia normal naquele exame geral? E aí eu falei, sim, ele pode parecer normal, mas eu farei uma FIV completa, e vou investir tudo com esses espermatozoides. Todo o teu esforço. Ela já tinha comprado um pacote de muitas fertilizações, em vitro, em outros laboratórios, já tinha pago médico três, quatro, cinco vezes, e não teve evolução. Então eu falei, teu caminho está muito longo, a gente não pode deixar uma fragmentação de lado. E chegaram ontem, depois de umas duas ou três semanas, que a gente estava avaliando os níveis hormonais, tentando controlar, porque os níveis hormonais já estavam como 50 de FSH no começo do mês. Coisa que tinha acontecido já também em outros momentos, que eles tentaram estimular e não evoluíam, né? Uma coisa muito esperada. Então o momento dela é outro, não é aquele começo do mês. O momento para iniciar é mais para frente no ciclo. Vamos, estamos no espermograma. O espermograma veio com 10 milhões de espermatozoides, a concentração, 10 milhões. O normal é perto de 70, 100 milhões. O mínimo é 15 milhões, e ele tinha 10. A morfologia estava com 1%, então também alterada. Aquele espermograma normal, que tinha de laboratório geral, supostamente era normal. Me chamou a atenção, porque no geral ele já estava perto do limite inferior. E aqui a gente descobriu 1% de morfologia. A fragmentação também estava alta. Fragmentação de 35%. O que que diz é fragmentação de 35%? Quer dizer mais ou menos que de 100 espermatozoides, 30 estão alterados. De 3, 1 estão alterados. Quer dizer que se nós vamos fazer uma ICSI, conseguir aquele óvulo, e vou escolher, tenho 3 espermatozoides para escolher, eu vou ter o 1, que ele pode estar alterado, e não vai me dar bons resultados. Então, reforçando, a necessidade de que ainda a gente tenha um espermograma que é aparentemente normal, ainda que seja uma pessoa nova, 28 anos, pode parecer tudo bonitinho, que vai ser fácil. E eu comentava para ela assim, é fácil quando você tem uma mulher de 33 anos, com 15 óvulos, e você tem uma chance de 30% de estar utilizando espermatozoides alterados, e essa chance, vamos pensar que eu peguei dos 15, 5 alterados, e a mulher ainda tem 10 espermatozoides, e tem 10 óvulos fertilizados com espermatozoides bons. Isso quer dizer que ela pode ter perdido 5 em qualidade, mas tem ainda 10, e uma mulher a essa idade, com 10, está muito mais do que bem, para chances de gravidez. É por isso que no trabalho científico, isso não aparece. Então, muito cuidado, aqui dois ensinamentos. Um, ainda que pareça normal, precisamos de uma avaliação um pouco mais detalhada. Por quê? Porque não sempre aquele normal de laboratório geral, é igual ao normal, quando temos um olhar mais detalhado. Segundo ponto, se eu tenho baixa reserva ovariana, e tenho que cuidar mais detalhes. Por quê? Porque é aí onde a gente vai fazer diferença no resultado. Ah, como que o Dr. Júlio consegue embrião em gravidez com um óvulo, os 40, 41, 42, 43? E acontece que a gente está olhando todos os detalhes, para que consigamos aumentar aquele pequeno detalhe, que quando você não tem esse olhar, pode estar deixando de lado, e isso faz uma diferença muito grande. E terceiro, se sabemos que temos uma necessidade diferente, eu não sou a mulher que menstrua certinho todo mês, eu não sou a mulher que tem uma reserva ovariana normal, vamos dizer, porque alta também precisa de cuidados especiais, eu não sou uma mulher com laqueadura, ou eu já fiz uma FIV e meu resultado não foi o ideal, e é aí onde a gente precisa dar mais atenção. Hoje nós, como protocolo, temos realmente um nível de exigência maior. Às vezes é um pouco chato, mas temos que adequar muito bem quem é paciente, qual necessidade que ela tem, qual é a expectativa, e é individualizar a conduta para esse tipo de pacientes. Individualizar é o que faz a grande diferença e aquele olhar mais detalhado para que vocês consigam e que a gente não perca tempo. Bom, muito feliz, mas é de ter podido compartilhar esses pontos, porque é clássico e muito, muito frequente, sempre os vídeos que eu faço, enrolados aqui, os vídeos que eu faço são para passar alguma mensagem, para que vocês consigam entender um pouquinho mais por que as coisas às vezes funcionam, por que as coisas às vezes não funcionam. E quando não funcionam, muitas vezes nós temos a possibilidade de um olhar diferente, e não só, olha não, vamos tentar duas, três vezes, se você não tem folículo, ou se não cresceu o folículo, pronto, passamos para ovo doação. Existe um caminho muito mais detalhado para a gente poder tentar e conseguir folículos. o timing, ou seja, quando que eu vou surfar a onda de folículos, nessas mulheres, começa um momento diferente.